Fala aí meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo suave? Começando mais um videozinho aqui no canal, hoje estamos aqui na Gamer Room, aparecemos, eu e o Duquezinho, querendo toda a atenção do mundo, posso gravar? A gente pode falar com a galera lá? Pode? Então é isso. Vamos lá pessoal, o vídeo de hoje, vou tentar baixar, comprar, na verdade, o FIFA 22, tem algumas pessoas falando que ainda não saiu para o Xbox Series S, que só saiu para o PS4, mas a gente vai entrar lá na Xbox, na Game Pass, vamos ver se já está disponível, para a gente dar uma olhadinha no preço, dependendo de como estiver, eu já faço a compra dele hoje, já baixo ele no jogo, já baixo ele no console, e a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos, para ver se teve algum tipo de mudança para o FIFA 21, até porque eu tenho aqui no canal também alguns vídeos mostrando o FIFA 21, então vamos ver se o jogo ficou top, como estão falando, porque tem alguns haters aí falando que não ficou muito legal, mas vamos fazer sentido a tempo, certo? Então eu vou pegar o Xbox Series S aqui da Gamer Room, e aí a gente leva lá para a sala, tenta ver se ele já está disponível, se tiver, a gente já faz a compra, já baixa, e aí eu já passo para vocês o que eu achei aí do FIFA 22, fechou? Partiu! Bom pessoal, está aqui a criança na minha mão, porque lembra que eu falei para vocês no último vídeo, que essa TV aqui na Gamer Room, que é o que eu utilizo, ela queimou, até hoje ainda não chamei o cara para vir trocar as fitas de LED dela, mano, é isso aí, mas olha isso aqui pessoal, olha o tamanho na minha mão, cara, como é bonito o Xbox Series S, Você está louco gente, olha isso aqui, cara, sério, é o game mais bonito que eu já vi até hoje, é impressionante o designer dele, como os caras deixaram ele bonitão, está louco, piada né? Então é isso, vamos levar essa criança lá para a sala, vamos fazer toda a instalação lá, e vamos ver se já está disponível o FIFA 22, vamos torcer para não ser caro né? Porque se for caro, vai ficar para a próxima, mas bora lá, partiu! Já aproveitar pessoal, que eu já estou aqui na sala, o menino está aqui, vou estar colocando ele aqui nessa posição aqui onde ele ficava antes, mas antes de mais nada, já se inscreveu aí no canal? Estou feliz porque mesmo com poucos vídeos que eu ando postando ultimamente, estou postando um vídeo a cada duas semanas, mas eu quero voltar para a rotina de postar um por semana, a gente está com 851 inscritos, hein? Acho que em breve a gente chega nos mil inscritos, então ajudem aí, comenta, compartilha, deixa o like, já se inscreva aí no canal, porque eu já falei, batendo mil inscritos a gente vai fazer um sorteio legal aqui, fechou? Então vamos instalar essa coisa linda aqui nesta TV, e aí vamos ver se já está disponível o FIFA 22. Vamos lá pessoal, seguinte, já consegui atualizar tudo certinho aqui, porque estava totalmente desatualizado o Xbox de tanto tempo que ficou parado, e eu espero que eu não tenha feito uma loucura, porque é o seguinte, aqui eu já estou baixando o FIFA 22, certo? Só que aqui está mostrando que ele é para Xbox One, eu acho que ele é uma versão gratuita, eu acho, eu espero que assim seja, porque aqui tem a versão do Xbox One que está sendo baixada, mas ele tem a versão do Xbox Series S, que eu vou mostrar para vocês agora, se liguem no preço. Se eu não estiver baixando a versão gratuita, porque eu olhei agora no cartão de crédito e agora não descontou nada, mas se não for a versão gratuita, eu vou dar uma cabeçada na parede. Se liga o preço. Ó pessoal, se liga, já está aqui o FIFA 22, certo? Foi lançado realmente agora dia 1º de outubro. Quando você entra, se liga nisso aqui, cara. Olha os preços que estão R$ 299,00 do Xbox One e a versão do Series S R$ 449,00. Tudo bem que aqui é a versão Ultimate, né? Então se a gente entra aqui na parte do FIFA, está mostrando o que está instalando, eu espero que eu tenha comprado gratuito, eu repito. E aí aqui, ó, quando você entra nessa opção mais, eu tenho certeza absoluta, não é possível que eu esteja louco, que aqui tinha a opção, é baixar a versão gratuita. E aí eu acho que eu cliquei nessa versão gratuita. E eu acho que está baixando a versão gratuita. Só que por ter sumido tudo aqui, eu fiquei um pouquinho preocupado, viu? Olha aqui, ó, versão do Xbox Series S. Aí tem aqui a versão comum do Xbox Series S de R$ 339,00 por R$ 305,00 por eu ter a Game Pass. Ou seja, se eu tiver comprado somente a versão do Xbox One sem querer por R$ 299,00, sendo que a versão do Series S estava R$ 305,00, que já está caro para um caramba. Juro, vou dar cabeçada na parede. Vou esperar terminar de baixar aqui, vou torcer, adeus, porque está aqui, ó, exibir na fila. Vamos até olhar lá de novo. Olha lá, é muito tempo. São 34 GB e só baixou 3 GB até agora. Então vou esperar terminar de baixar aqui e a gente vai descobrir quando baixar se era a versão gratuita ou não. Oremos. Vamos lá, pessoal. Está aparecendo aqui, eu acho que já está pronto para jogar. Não baixou tudo ainda, mas vamos ver qual é que é. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Modo ativado. Menos de 10 horas restantes para terminar de baixar. Se você não quiser usar a avaliação de indenizado, verifique se ele está desconectado, tá? Comece a avaliação. Português. Se vocês estiverem ouvindo um barulho brrr, brrr, é porque, meu, já falei para vocês, está tendo obra aqui no condomínio inteiro e agora tem no apartamento de cima. Está impossível de gravar, viu, gente? Mas vamos tentando, tá? Então não ligue para o barulho. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente já consegue ver um pouquinho do FIFA 22. Vamos aumentar aqui. Mesmo sem baixar inteiro. Só para a gente ter uma ideia. Olha lá. Kylian. Kylian Mbappé. É isso, pessoal. Vamos lá. FIFA 22. Acredito que eu tenha baixado a versão gratuita mesmo. Vamos ver qual é que é. Com Gustavo Villani, Caio Ribeiro na transmissão. É, o gráfico está bem bonito, hein, pessoal? E olha que essa é a versão do Xbox One. Com a versão do Xbox Series S, a imagem ainda fica muito melhor. Olha lá, Sérgio Ramos já. Esse time nada apelão do PSG com Messi, Neymar, Mbappé. O atual campeão da Liga dos Campeões. Então está aí, pessoal. Esse é o FIFA 22. É, olha lá. Já dá para começar a ter uma ideia. Vou colocar o celular aqui no tripé para a gente fazer uma partidinha rápida para ver como ficou. Fechou? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver como que está o gráfico. Coloquei o celularzinho aqui no tripé e vamos dar uma olhadinha para ver como que está. Pelo jeito, está bem legal. Parece que o gráfico está muito bom mesmo. Então, vamos ver como que está. Estou com o PSG completinho, apelão aqui. Esse daqui é só o modo teste. Mas para a gente saber se realmente vale a pena. O preço, como a gente sabe, está um absurdo. Opa, que deu o carrinho seco. Mas está bem interessante. A jogabilidade está legal. Vai, Messi, bate. Vamos ver como é que é. Aí. É isso, pessoal. Esse é o FIFA 22, tá? Deixando um pouquinho aqui para vocês. Quando eu baixar a versão real do Xbox Series S, eu vou estar mostrando para vocês também. Mas é mais para a gente ter uma base. Porque como vai demorar muito para terminar de baixar. E eu queria mostrar para vocês o FIFA 22, como que ele está. Olha o Kylian. Esse daqui é o famoso FIFA 22. Gostei. Eu acho que vai valer a pena realmente comprar, sim. Agora eu vou continuar na torcida. Eu acho que realmente eu peguei a versão gratuita do Xbox One. Vou torcer para que não tenha pego a versão paga. Porque eu quero, se for para pagar, pegar a versão já que a imagem fica melhor do Xbox Series S. E eu vou tomar um gol aqui agora? Não, eu acho que não. Já estamos aqui com o time. Vamos ver se a gente consegue fazer só mais um ataque aqui. Vai, menino Ney. Corre lá em cima. Bora. Isso. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vai, faz o gol. É isso. FIFA 22, galera. É isso, meu povo. Esse foi o FIFA 22 Xbox Series S. Coloquei aqui na sala, como eu falei para vocês, que tinha queimado a TV lá da Game 1. Em breve eu arrumo. Depois que baixar tudo, mais para frente eu vou fazer outros jogos, outras gameplays para vocês aqui do FIFA 22. Mostrando os detalhes, a parte do FIFA Sprite, tudo que tem. Mas aqui é mais para a gente ter uma ideia que já dá para baixar, já tem lá disponíveis. Os preços estão muito caros. Mas eu acho que eu peguei essa versão gratuita. Caso não tenha sido essa versão gratuita, eu falo para vocês os próximos vídeos aí. Mas agora vocês já têm uma base FIFA 22 lançada agora no dia 1º de outubro. Fechou? É isso, meu povo. Tamo junto. Obrigado por ter assistido até aqui. Vou tentar colocar mais vídeos aí semanais aí no canal. Tentar voltar com uma frequência um pouco maior. Tem vídeos novos vindos na rua aí em breve. Então a gente sempre vai tendo novidade. Fechou? O lookzinho está largado ali. E tamo junto. Valeu, meu povo! E aí Tta totalmente fora de posição. Assistiu gol de camarote. Só falta, pena. Tchau, tchau.